Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Música Carroca-crest, Mediante-Mediante-Left. Mediante-Mediante-Crest, Jovem-Mediante-Left-On-Tumback, Carroca-crest. Intermedium-Left-On-Tumback. Mediante-Left-On-Tumback. Carroca-crest, 60. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Se inscreva no canal. Descubra esse vídeo para o YouTube, se você acha que é bom. Descubra esse vídeo. 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 Entre, keep left, enter. Medium right over crashed. Medium left, very long. Enter, medium right. Keep left. Medium breakthrough gate, tightens, development. Próximo. Tchau. Crest, jump into medium left, tightens Medium left, crash, enter easy right Enter medium left, path right Medium left or crash Medium right Medium left, enter easy right, key time 60 for flying finish 60 for flying finish 60 for flying finish Tchau, tchau Tchau, tchau